São Paulo está paralisado. Depois de 30 anos de governos do PSDB, nosso Estado está sem projeto, sem rumo. Nós somos o Estado mais rico da federação, com 250 bilhões de reais no orçamento público. E, ao mesmo tempo, somos um dos mais desiguais. Já passou da hora de construir um projeto popular, democrático, com justiça social para o Estado de São Paulo. Para iniciar essa tarefa, em diálogo com estudiosos, a gente elaborou um ponto de partida. As 10 prioridades para São Paulo. É um começo de um esforço que precisa ser feito a muitas mãos, com ampla participação da sociedade. Nós temos o desafio de pensar um plano econômico de reindustrialização sustentável para o Estado, com foco no investimento em infraestrutura, transporte, logística, no complexo da saúde, gerando milhares de empregos para o povo paulista. São Paulo, hoje, está se desindustrializando. E as instituições de pesquisa, ciência e inovação estão relegadas a segundo plano, sucateadas. É preciso retomar o investimento e o protagonismo das universidades públicas, da FAPESP e de institutos de excelência, como o IPT e o Butantan. E os governos elitistas dos últimos 30 anos nunca entenderam que o desenvolvimento econômico precisa vir junto com o combate à desigualdade social. Ainda mais no cenário que São Paulo vai ter nos próximos anos, um cenário de pós-pandemia, de terra arrasada. Vai ser necessário construir um projeto ousado de renda básica para a população mais pobre, junto com frentes de trabalho, sobretudo em obras de infraestrutura, espalhadas em todo o Estado para poder gerar emprego e renda. Mais do que isso, nós vamos precisar de um plano para garantir segurança alimentar, combater a fome baseado na agricultura familiar. E ter um programa de apoio com crédito capital de giro para pequenos comerciantes e microempresários que tiveram seus negócios devastados pela crise. São Paulo precisa de um desenvolvimento econômico, social e ambientalmente sustentável. São Paulo pode ser a grande referência nacional na preservação ambiental, com um plano de preservação da Mata Atlântica, com a meta de desmatamento zero e com um projeto de transição agroecológica. Além disso, é preciso uma outra política para os recursos hídricos, junto com a recuperação da Sabesp servindo ao interesse público. Esses são alguns temas que a gente quer ouvir e dialogar com vocês sobre o futuro de São Paulo. Além do desenvolvimento econômico, combate à desigualdade e de política ambiental, nós temos o desafio de construir juntos política para as áreas de educação e cultura, saúde pública, transporte e infraestrutura, moradia popular, direitos humanos com foco nas políticas de combate ao racismo e desigualdade de gênero, desenvolvimento agrário e segurança pública. Nos próximos meses, nós queremos fazer esse debate com lideranças dos partidos progressistas, movimentos populares e com a sociedade civil como um todo. Um projeto de mudança para São Paulo precisa ser feito a várias mãos, de forma participativa. E eu quero convidar você para participar com a gente desse processo. Acesse o nosso site, deixe a sua opinião, sua contribuição para o debate, porque é só assim, juntos, com muita unidade, que a gente vai poder construir um Estado de São Paulo mais justo.